Oi gente, tudo bem? Vou aproveitar para fazer um xaropinho aqui, uma calda, um alimento para as abelhas. Vou aproveitar que hoje deu uma esquentada, né? Só para ajudar elas aí no inverno que está chegando, tá bom? Ó, coloquei então nessa garrafinha aqui, que tem esse biquinho que fica fácil de colocar lá, e vou colocar para esfriar aqui. Ó gente, então aqui ó, vamos tirar aqui, trouxe um banquinho aqui também para dar um apoio. Nossa, a garrafinha, gente, ela é bem tinda, ela já some, mas assim mesmo, ó, está feia a coisa aqui, viu? Vou colocar o xaropo já. Ai, eu pedi abrir ali no meio para ver como é que está. Vou fazer uma revisão já, a gente pode aproveitar que está quente, porque em dias frios não dá para fazer isso, tá? Ah, estão ali, para mexer um pouquinho, elas já apareceram ali. Então, vou colocar o xaropo aqui. Vou colocar o xaropo aqui. Tem uns potinhos abertos, vou colocar aqui. Tem roupa, tá muito, porque não tem tanta abelha assim. Eita, meninas, vocês estão muito devagar, hein? Vou colocar esse aqui também. Tive a ter trazido um saco de lixo, vou colocar esse aqui no bolso. Nossa, está bem, bem devagar isso aqui. Tem que fazer, né, gente? A gente faz o que pode. Agora, vamos fazer no lado. Tive a ter trazido um saco de lixo. Tive a ter trazido um saco de lixo. Pode ser que elas tenham sofrido algum ataque da abelha-limão. A gente não tenha percebido também, não sei. Vamos aqui agora ver essa... Que é uma mandaçaia. Vamos abrir a mandaçaia aqui. Vamos abrir a mandaçaia aqui. vou ter que voltar naquela Guarai para colocar na cera mista para ela caiu dentro do pote vou botar na cera, vou botar na cera vou botar na cera vou botar aqui para as senhoras vou botar aqui para as senhoras Está bem bonita ela, está aqui na pano, botar um pouquinho aqui, a gente põe bem pouquinho de xarope. Essa aqui é uma merindoriana, está bem difícil, ela propoliza bem aqui, quero ver se ela está bem boa mesmo, talvez a gente nem precise ajudar ela com o xarope. Eu não gosto muito dessas divisões que tem dentro dessas caixas, prefiro que elas tenham só divisões, mas não tem essas divisões dentro assim, sabe? Eu acho que a pilha não gosta. Está bonitinha, mas essa tampa está feia. Deixa eu pensar o que eu faço. Ó gente, então estou trocando aqui. Essa tampa aqui, que estava aqui, está bem feia, veio até com pinzada, vou pôr uma tampa nova. Essa aqui é de uma caixinha nova, eu ia trocar a caixa toda, mas não dá para mexer nela agora porque estamos aí quase chegando no inverno, estamos no mês de maio. Ai, tadinha. Vou dar uma limpada aqui e vou... Entra, ó. E vou colocar isso aqui. Vou botar esse plástico ali que não tinha. Ela já se organiza, vou botar um pouquinho de xarope ali, tentar tirar aqui a sujeira. Ó, mas se encaixou bem certinho, ó. Do mesmo tamanho. Né? Vou dar um apoio aí para elas. Essa aqui, gente, é uma Meringuaçu. Ela está numa faixa didática. Eu vou tentar abrir ela. Ela propuliza bastante, gente. Difícil de... Tem medo de quebrar o vidro também, irmão. Nossa. Mostra para vocês aqui. Deixa... Olha aqui. Tá vendo? Como ela propuliza bastante. Olha. Nossa. Cadê vocês? Olha que linda. Que linda. Olha. 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 Muito bonita, né? É uma arte, né? Muito legal. Vamos ver se tem que limpar ali alguma coisa. Vocês viram, né, gente? Bem de perto aqui. Como propuliza. Vocês tem sujeira para tirar aqui. Ali elas já tampam. Ó. Tem pólen. Tem mel. Então. Vou botar um pouquinho de... Xarope ali. Vou botar uma... Um pedacinho de ciro aqui para elas. Vou botar um pedaço. Um pedacinho de ciro aqui para elas. Vou botar um pedaço. Um pedaço. Boa. Aqui mais uma mandaçaia. Ó. Essa divisão, gente, que eu falo. Que eu não... Não sou muito fã disso, mano. Prefiro que elas venham subindo e botando os potinhos de mel pelas laterais. Porque elas não fazem pote de mel aqui em cima. Deixa... Vou abrir no meio aqui. Para ver como é que está. Ó. Tá bonita. Né? Certo seria tirar tudo isso aqui, ó. Será que tira? Olha como é que está embaixo aqui, ó. Né? Mas está com um pote de mel em volta ali. Aqui. Ó. Isso aqui. Caiu. Estou ficando brava já. Ixi. Já está começando feio. Olha o barulho. Ah. Esse aqui é o pote de alimentação aqui, ó. Está um tampão. Enchei um potinho ali. Botei um tanto aqui. Não gosto. Gente, eu estou mexendo assim porque essa época não dá para fazer divisão. não dá para ficar mexendo muito. Você tem que dar uma geral. Né? Para ajudar elas aí com o inverno que está se aproximando. Olha. Olha gente, essa aqui é a outra mandaçaia. A mandaçaia, ela é parecida com a com ferrão porque ela tem as listras, né? Amarelas. Tem que a gente que confunde. A amarela também sem ferrão. Deixa eu dar aqui para ver. Ó. Nossa, bem. Cheio de pão. Bem vaporizado. Olha aqui. Olha gente. Pensa. Meu, olha. Tem muita terra aqui junto isso aqui, viu? Ah, nem sei onde está o pote de alimentação. Faz dias. Porque assim, gente, você não pode alimentar também muito porque elas ficam preguiçosas. Então, eu acho que estou alimentando mesmo porque está chegando o inverno. Tem que dar uma revisão para ver como é que elas estão, né? Para o inverno. Aí gente, acho que eu vou deixar. Elas estão bem fortes. Só queria ver onde está o pote de alimentação. Nossa. Se fosse mês de dezembro, eu ia tirar esse módulo e ia colocar outro módulo. Olha. Meu Deus. Acabei estourando sem querer um ali, gente. Vai ter que fechar. Para elas sim. Mas olha. Vocês viram? Está bonitona, né? Vocês querem me atacar? É tão bobo. É tão bobo. Mamãe que você está mexendo com nós. Pronto. Tem que amassar isso aqui. Bem, vocês vão passar bem o inverno, né? O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Vou tirar isso aqui. Está atrapalhando. Fechar a caixa. Nossa, tinha muito. Beleza? Está bom, está bom. Está puxando. Pronto. Fechei. Ó. Todo mundo nervoso. Olha só. Vou passar uma vassourinha aqui. Olha, minha irmã, como ficou. Olha. Olha. aquela mirim que veio na caixa isca. Lembra que a gente fez um vídeo? Né? Ela entrou aqui nessa caixa. Vamos ver como é que está. Olha que bonita. Acho que vou colocar um potinho para colocar a alimentação. Está sem potinho de alimentação. Olha. Está bonita, né? Eu não vim preparada, então tive que cortar essa garrafinha aqui, mas tranquilo. Ai, ai, ai. O que eu vou fazer aqui? Nossa, elas vieram tudo para cima. Para estar ajudando elas ainda, gente. Meninas, vocês são demais. Ó. Botei com uma caixinha, né? Para fixar. Bem, eu acho que não precisa de duas. Só uma já dá. E agora eu vou colocar... Os palitinhos aí para elas não se afogarem. Elas estão subindo no palitinho. Vocês saem aí de dentro também, né, meninas? Tá bom isso. Tá bom. Não é bom ficar mexendo, né, gente? Mexe só quando... Estão lindas. Nossa, esse aqui, gente. Nunca pensei que fosse pegar uma... Uma abelhinha assim na isca. Na... Ela caiu ali, mas já subiu no palzinho. Aqui, ó. Elas fazem resina para se proteger, ó. Né? Porque aí gruda. Quantos predadores, ó. Os bichinhos são fracos, não. Fizeram um aqui, ó. Uma bola aqui e uma bola aqui, ó. Agora tá tranquilo. Tá tranquilo. Bem fortinhos, hein? Bem fortinhos. Vamos fechar e botar no lugar de volta. Daí seis, gente. Acho que nem eu vou conseguir mexer com a tubuna ali. As tubunas, elas são bem fortes. Elas são uma... Nossa, elas são umas abelhas que elas passam bem o inverno. Elas são bem protegidas. Já estão aqui nesse beiral. Tirei aqui do lugar, ó. Já tinha um monte esperando ali, ó. Aí coloquei. Agora estão entrando. Ó. Bonitinhas. Ó. Ó, essa aqui é a tubuna. Super forte. Né? Não vou nem mexer com ela agora. Aqui é a outra tubuna também, ó. Super forte. Ó. E estão vindo com pólen, ó. Essa hora ainda. Nossa. Tá forte. Ó, gente. Ó, gente. Agora a gente vai fazer dessa mirinha aqui. Vamos fazer uma revisão nela. Lembra dela? Que a gente fez a transferência da escapete pra cá. Ó, ela tá ali, ó. Só de olho. Vamos lá ver como é que tá essa bichinha aí pro inverno. Ó. Ó. Bem, gente. Aqui, ó. A caixinha. A gente vai... Vamos abrir aqui, então. Vamos ser rápido, né? Pra ver como é que elas estão. Isso aqui eu já tô fazendo no outro dia. Então, vamos ser... E hoje tá um pouquinho mais firme. Ah, tá bonita. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Ó. Tá bem populosa. Bem bonita. Eu vou colocar um xaropinho aqui pra ela. Já. Deixa eu botar esse aqui. Coladinho. Vou tomar madeira mole. E aí é fácil de colocar. Ó. Bem rapidinho. Opa. Não. Entra lá, meninas. Entra. Bem rapidinho pra não atrapalhar elas, tá gente? Ó, vamos fechar então. Né? E colocar no lugar. Elas tão... Elas vão passar bem o inferno ali. Elas tão super benças aqui. Tempois. Tá fofo. Ais aí. Tempois. É o que... Opa. Tempois.